Oi pessoal, bom dia! O que nós vamos fazer hoje, meu amor? Pão de queijo! Pão de queijo! Aqui o meu peixe pessoal! Olha o meu peixe pessoal! Meu amor, vamos mudar a comida para o seu peixinho enquanto o papai prepara os ingredientes para o pão de queijo? Sim, pessoal! Olha o pessoal, esse é o peixinho beta da Gracie! Fica assim, fica assim! Mostra ali para o pessoal, Gracie! Olha o meu peixe pessoal! Olha o meu peixe! Ele chama Lulu! Lulu! Ele chama Lulu! É que é que é que noja isso aqui! Isso aqui é nojo! Que nojo! Tem uma alga feita ali! É que ele respira! Deixa o papai ver! Olha que lindo, gente! O Lulu! Por que fica assim tudo? Nossa, o animalzinho de estimação, né? Aham! É que a água fica paradinha ali e nasce alga! Pois o papai vai trocar essa água com uma água limpa! Vamos dar uma comidinha para ele? Nossa, o animalzinho fez peixe! Ele vai ser peixe! Peixe! Vai dar comidinha para o peixe! Essa é a comidinha, né amor? Peixe quer peixe! É! Olha o papai vai colocar umas bolinhas aqui em cima, assim, olha! Isso! Agora você joga as bolinhas de comida para os peixinhos! Toma a dor! Ok! Hum! Pepsim! O Lulu está com fome! Ela comeu a comidinha dele! Ele tem que sair! Ele ama comer comidinha, ele tem que comer comidinha, quer ficar forte, né pessoal? É! É queijinho! Olha pessoal, esses são os ingredientes que o papai separou enquanto as meninas estão aqui brincando! Mãe! Lá vai, 500 gramas de anudo azido, 4 ovos, 1 colher de sal, meio copo de leite, meio copo de óleo, 1 copo de queijo ralado e 1 copo de água. Agora as meninas vão misturar os ingredientes e vão ver se fica gostoso, né Gerson? Vamos fazer? Então vamos então! Meninas, vocês estão fazendo pão de queijo ou vocês estão brincando? O que que vocês estão fazendo? A gente está brincando! Vocês estão brincando? Olha, o papai esquentou o óleo, a água e o leite pessoal! Agora a gente vai começar a fazer o pão de queijo! É verdade, era sua quando você era bebê! Mas é bem duro! É! Meu amor, vamos começar a fazer o pão de queijo agora? Sim, eu gostaria! Faz favor, coloca o polvilho aqui dentro! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou colocar tudinho! Eu vou fazer o jadinho! Márcia! 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 Márcia, corra! Isso era divertido! Esse, esse! Agora é a Rana! A Rana vai pôr o sal! Sal? É! A Rana ama sal! Esse aqui é o sal, meu amor! Põe o sal aqui na farinha, papai! Minha vez, minha vez, minha vez! Muito bem! Agora a gente vai colocar a mistura de leite, de óleo e com água! Não sei! Queijo! Olha, meninas! Agora o papai vai colocar o óleo, água e o leite que eu esquentei! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! vocês vão misturar. Tá bom. Vou pegar uma colher pra vocês virem misturar. Vocês ajudam o papai a misturar os ingredientes. Nossa, parece um filtro. É, ficou uma meleca, né? Ficou uma meleca. Olha, minha. Agora vai misturar e agora vai misturar. Pode ser o meu. Ok. Isso, agora vocês vão misturar, meninas. поворот de blopper. Mix, mixe, mixe. Mix, mixe, mixe. Vou pegar isso mesmo. Mistura tudo aí, pessoal. Dá um rio bom, né Grace? Tá cheirando muito boa. Olha pessoal, agora nós vamos colocar os ovos. Olha, o papai vai colocar os ovos e vocês vão misturando, tá bom? Tá bom! Boi, 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 boi. Ovo, 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 ovo. Ele é corna! Wow! It looks so yucky. So yucky. Que meleca, né Grace? Mas ela ficou uma delícia. Parece gross. Gross. Grossmento, né? Grossmento. Isso é yaca. Yaca, não. Mas tem onde é pão de queijo. Nossa. De queijo. Vai ficar uma delícia esse pão de queijo. Formou uma omelete. Isso, Raninha. Mistura bastante pro papai, meu amor. Olha, pessoal. Eu misturei bem. Ficou uma consistência assim. Parece massa de bolo. Eu quero um. Grace, agora a gente precisa colocar o queijinho, tá bom? Eu pode colocar? Pode. Aqui, meu amor. Esse é o papo de vidro pra Grace. Esse é o papo da Rana. Vai lá, meninas. Coloca o queijo agora. Põe, Raninha. Eu espalhar. Agora mistura bem misturadinho, tá bom? Eu quero que a Rana ajude. Tá bom. A Rana vai misturar e o papai ajuda. A gente vai fazer as bolinhas, pessoal. A gente já volta. Fala, pessoal. Essa aqui ficou a consistência da massa, tá vendo? Conseguem ver? Eu misturei, coloquei o queijinho. Agora eu vou fazer as bolinhas. Enquanto as meninas estão brincando, eu vou colocar pra assar. A gente mostra pra vocês, a hora que estiver pronto, tá bom? Até depois. Tchau. Olha, pessoal. Eu mudei de estratégia. Pra ser mais simples e mais rápido. Porque eu não me importo do quanto ele ficar muito redondinho, não. Eu tô usando duas colheres, ó. Eu pego a massa e coloco assim. O que é mais rápido do que ficar fazendo bolinha. Nossa, já está pronto. O nosso pão de queijo ficou pronto, meninas. Eu quero aquele que tem o seu. Vamos mostrar pro pessoal? Olha, olha lá, pessoal. Qual que eu gostei mais é essa aí, redondinho. Ficou redondinho, bonito, né? Uhum. Que delícia. Tá quente. Tá quente, meu amor. Você vai fechar? Tá quente, meu amor. O papai vai pegar o pão de queijo pra gente comer, tá bom? E mostrar pro pessoal. Olha o pão de queijo, tchau. Olha o pão de queijo, pessoal. Ficou pronto. E os outros pão de queijo? Olha o nosso pão de queijo, pessoal. Queijo. Vocês fizeram o pão de queijo. Olha, pessoal, nosso pão de queijo. Como que ficou. Que gostoso. Esse aqui é tudo meu. Vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai comer pão de queijo e depois a gente vai no parquinho brincar, né, amor? Que delícia, né? Vamos comer agora. Vamos comer. Vamos experimentar, meninas, o pão de queijo. Vê se vocês gostam. Hummm. Tá aprovado, Grace? Ficou gostoso? Muito. Hummm. Tá aprovado, viu, pessoal? Gente, ficou um cheiro tão bom. Cheiro maravilhoso com o nosso pão de queijo, né, meninas? Hummm. Tá cheirando tão bom, gente. Mesmo que estando quente, elas não resistiram. Elas pegaram o guardanapo e estão comendo. Quente mesmo, né, Grace? De tão bom, de tão cheiroso que tá esse pão de queijo. Que delícia. Pessoal, obrigado por assistir nossos vídeos. Espero que vocês gostem e que vocês possam tentar fazer pão de queijo também na casa de vocês. Tchau. 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 Um abraço a todos. Tchau, tchau. Agora a gente vai aproveitar o nosso pão de queijo, né, meninas? Uhum. Vamos comer e a gente vai no parquinho brincar. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Pá. Um pintinho, né, Grace? Olha que bonitinho. É tipo um pintinho, Grace? É de marshmallow. É um pintinho de marshmallow? Uhum. É, agora elas vão comer de sobremesa depois que elas comeram pão de queijo.